Os veteranos e premiados mestres da pintura, Miguel dos Santos, Flávio Tavares, Irmão José. O trabalho de Rodrigues Lima é um toque de vanguarda nas artes plásticas paraibanas. Eu gostaria de falar do trabalho de um artista plástico paraibano, Rodrigues Lima, que trabalha bastante com a paisagem urbana. A primeira série que eu conheci do trabalho deles foi Paraíba Ontem e Hoje, onde ele vai e preenche as lacunas, se apropria das lacunas da cidade, no sentido do patrimônio deteriorado, os casarões, os registros arquitetônicos que desapareceram. E ele preenche esses registros com a pintura dele, resgata esse patrimônio. Esse trabalho foi motivo de um paper que eu mandei para o Congresso da Articidade para Salvador, de vários artistas paraibanos que se apropiavam da paisagem urbana de João Pessoa, entre eles, Rodrigues Lima, também Irmão José, Ivão Freitas, Flávio Tavares. E Rodrigues Lima era um deles. Obrigado. Obrigado.